Olá, pré-1, meus amores! Tudo jóia? Hoje a tia trouxe mais uma aulinha vídeo para você. Vamos lá! Temos aqui hoje os conceitos muito legais que vocês têm certeza que já conhecem. Vamos praticar? É o dentro e fora. A tia fez aqui uma casinha, como se estivesse dentro da casinha e aqui fora da casinha. O dentro e o fora. A tia Veluma vai ficar dentro e fora e vocês vão falar onde eu estou, tá bom? Vamos lá! Onde eu estou? Dentro! Muito bem! E agora? Estou aonde? Estou dentro? Não, eu estou fora! A casinha está lá e eu estou aqui, estou fora. Então, dentro, fora! Muito bem, pré-1! Agora eu vou trazer uma amiguinha dentro da casinha dela e fora da casinha para a gente ter essa noção. Vamos aprender muito legal esse conceito, tá bom? Vamos lá! Aqui! A tia trouxe a casinha da Bernadette. Quem conhece a Bernadette? É uma bonequinha muito bonitinha. Essa casinha aqui é a casinha da Bernadette. Bom, essa casinha está vazia, né? Vamos ver. Bernadette não está aqui dentro. Cadê a Bernadette? Bernadette! Ô, Bernadette! Cadê a Bernadette? Espera aí que a Bernadette está chegando. Olha a Bernadette aqui! Fala com o pré-1. Olá, pré-1! Bernadette está fora da sua casinha. Bernadette, entra lá dentro, Bernadette, para eles verem o conceito de dentro e fora, por favor. Tudo bem, já vou. Olha a Bernadette entrou na casinha. Dentro da casinha está a Bernadette. Vem, Bernadette! Bernadette está fora da casinha. Dentro, fora. Muito bem! Eu adorei a sua casinha, Bernadette. Agora a Bernadette vai mandar um beijo para vocês. Fala com eles, Bernadette. Olá, pré-1! Esse conceito é muito legal. Dentro, fora. Muito legal! E que tal uma cabaninha agora, hein? Tchau! Vamos para a minha casa. Tchau! Um beijo! Agora, pré-1, pede a ajuda do papai e da mamãe para fazer uma cabana. Olha que legal! Com duas cadeiras, um lençol, bota uma almofadinha e faz a cabana para vocês. E aí eu vou pedir para vocês registrarem. Tirem uma foto de vocês fora da cabana, tá? Fora dessa casinha e dentro da casinha. Agora a tia vai entrar na minha casinha. Espera aí! Olha, pré-1, que legal! Essa casinha! Tem uma almofada. E olha o que a tia tem aqui. Hum, violão! A tia está dentro da casinha. E agora a gente vai cantar uma musiquinha daqui, de dentro da casinha. Olha que bacana! Eu quero que vocês cantem juntinho aí e, ó, façam a coreografia. Eu estava dormindo... Dorme, pré-1! Dentro da casinha a gente vai dormir. Ó! Eu estava dormindo quando algo aconteceu. Tem uma pulguinha e me mordeu. Pula, pulguinha, pula da nada. Pula, pulguinha, que é pulguinha assanhada. Xiii! Voltou! Eu estava dormindo... Dorme! Xiii! Dorme! Quando algo aconteceu... Dorme aí! Não é para levantar. Eu estava dormindo quando algo aconteceu. Veio uma pulguinha e me mandou. Pula, pulguinha, pula da nada. Pula, pulguinha, que é pulguinha assanhada. Grande beijo, pré-1! Faça essa cabana bem legal aí, hein? Tchau! Tchau!